Esse é o Jornal Tribuna da Região, nos encontramos aqui em São Raimundo Nonato, sede da micro região, aqui no sul do estado. Nós nos encontramos com o Manuel de Osne, ele que é uma pessoa bem conhecida, filho tradicional de São Raimundo Nonato, e que realmente tem condições de nos passar aqui a informação sobre como se encontra a opinião pública aqui nesta região em referência às próximas eleições. Pois não, Manuel? A minha posição, meu amigo José, é que o governador, ele, apesar da situação que hoje se encontra, porque é uma situação que agrava todo o país, mas ele é um dos governadores que, por uma consequência também, ele conseguiu pegar o estado mais ou menos equilibrado, com o caixa equilibrado, e ele vem conseguindo manter. Mas, como a dificuldade é geral, ele está enfrentando dificuldades. Eu acredito que, apesar de eu não ser do mesmo esquema dele, mas reconheço que ele vai enfrentar uma oposição fraca, que pode até se sobressair, pode até ainda desenvolver uma melhor performance, mas que ele, eu acho que, no meu ponto de vista, ele está na preferência dos eleitores, está em condições de ganhar as eleições. Não sei, quer dizer, estamos no começo, pode muita coisa mudar, né? Mas eu acho que a bola da vez é para ele, né? Manuel, nos fala aí a respeito das condições aí, da opinião pública, em referência aí ao governo federal. O governo federal também está em dificuldade, porque ele encontrou um país tocadeado, que o PT entregou, quer dizer, entregou não, foi tomado, porque estava dilapidando a nação, mas ele conseguiu colocar nos eixos, baixou juros, melhorou o PIB, melhorou a performance da indústria, do setor industrial e mais outros setores, o agronegócio ajudou, né? Mas ele encontra debilitado, porque é homem que vem de um passado misturado com o PT e foi contaminado. Ele foi contaminado e assim ele se tornou vulnerável e cheio de problemas jurídicos, com muitas denúncias. Isso aí tem atrapalhado, né? Mas pior seria se a gente tivesse nas mãos do PT, da Dilma, que a gente já não existia mais. De qualquer maneira, a opinião pública aqui é de parecer que ele vai levando bem. Agora pode não chegar muito longe pelas denúncias que ele tem e pelo baixo índice de popularidade. Isso aí tem atrapalhado muito, mas melhor ninguém faria. Ele está bem. A opinião é essa, que ele está bem. O governo federal. O governo federal.